Um belo espaço como este, com mais de 200 espécies de aves, muitas correndo risco de extinção, não poderia ficar fechado, para conhecimento de poucos. A família Carvalho Dias deu continuidade a um sonho do xixo, mostrar a beleza da natureza neste pedaço de paraíso que é o zoo das aves. E a forma que nós encontramos de mostrar um pouco do trabalho dele foi abrir a visitação ao público. E para mostrar não só a beleza das aves, a gente precisa também levar um pouco da importância disso para o nosso futuro. Então a gente quer trabalhar à frente também de educação ambiental junto às escolas. A gente acha muito importante, a gente trabalha com alguns projetos de aves ameaçadas, aves já extintas na natureza. A gente quer dar continuidade nesses trabalhos, a gente vai dar continuidade nesses trabalhos e a gente quer também levar isso para as escolas. Então a gente vai trabalhar muito com o nosso futuro, que são as crianças. O zoo conta com duas mil aves e deve trabalhar com projetos científicos, educação ambiental e a inauguração não aconteceu no dia 18 por acaso. É o dia em que o xixo completaria 97 anos. Para que essa transformação ocorresse, teve que passar por melhoramentos, pedidos dos órgãos ambientais para que o espaço pudesse ter o nome de parque. Tudo isso deu muito trabalho. Foi muito complicado, porque o meu pai sempre construiu aqui para ser um criadouro. E o IBAMA e o IEF têm normas muito específicas para visitação. Então precisamos fazer bastante obra de adaptação. Eu acho que ficou bem razoável, apesar de não ser o ideal de construir um parque para visitação. Mas vamos adaptando pouco a pouco. As aves, que é o principal atrativo, estão aí. São as mesmas que o meu pai criava. Poços também ganha com o zoo. Para o secretário de turismo, Ricardo Oliveira, este espaço vai ser mais um ponto turístico da cidade. Um atrativo a mais para os turistas que passam por aqui. Para quem já conhece outros zoológicos de aves aí pelo Brasil e pelo mundo, sabe que é um grande atrativo que engloba muito a família. E Poços é agraciada através de um sonho do seu xixo, né? Que junto com a sua família está desenvolvendo esse projeto. Então estão todos de parabéns. Poços ganha muito com esse novo atrativo turístico da cidade. Esperamos aí realmente que nós sejamos referência nacional em termos de zoo de aves. O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, IBAMA, está acompanhando o processo do criadouro para o zoo de aves. Este biólogo lembrou que todos estão ganhando com esta mudança. Você ter um zoo com essas características, né? Especificamente com aves, né? Aves ameaçadas de extinção, aves da nossa fauna, né? Realmente é muito importante, assim. É importante, creio eu, inclusive para o turismo da região, né? Mas também é uma coisa que tem uma tendência a gerar recursos para a conservação de fauna em nosso país, né? O espaço conta com lanchonete e guia. Rafael, bisneto do xixo, adora este lugar e está feliz em saber que o zoo vai receber muitas visitas. Você gosta muito das aves do espaço aqui? Sim. Qual a ave que você mais gosta, que você tem um carinho mais especial, vamos dizer assim, Rafa? Todas. Todas? Todas. Eu amo essas aves. Por exemplo, a azul. O que nós queremos é que dá uma boa condição de vida, de tratamentos fitossanitários para essas aves e dar a elas um alojamento de boa categoria, que elas se sintam tão bem aqui como na natureza. E com isso trazer o pessoal, o povo de Poste Caldas, os alunos da rede pública de ensino para conhecer, para visitar e aprender um pouco e interagir com o meio ambiente, com a fauna brasileira, né?